Um dia a gente acordou num dia normal, comum e não tinha água na nossa rua, sabe? Meu irmão já ficou nervoso, já começou a xingar, sabe? Ele era muito nervoso mesmo. Eu já pedi pra um amigo pra eu ir na casa dele pra eu tomar um banho e a minha mãe ia levar a minha filha na creche. A minha mãe é uma pessoa maravilhosa, mas eu desde pequenininha eu sempre falei pra ela, mãe, quando você for andar com a minha filha, quando você for andar com ela, coloca ela na cadeirinha. A madrinha dela deu uma cadeirinha pra ela, sabe? Mas ela gostava de ir no banco da frente. Minha filha já tinha três aninhos e ela sempre ia no banco da frente, até porque a creche não era muito longe, eram os quatro quarteirões lá de casa, sabe? E aí nesse dia, ela colocou a minha filha no banco da frente e foi tirar o carro. Quando ela tirou o carro, o carro não tava pegando, o carro não tava funcionando, sabe? Aí ela levou pra avenida pra tentar dar o tranco, só que mesmo assim não deu certo. Aí ela pegou e ligou pro meu irmão, né? E falou, vem cá, tenta dar o tranco pra mim. Ele já foi xingar, ah, esse carro velho seu que não presta, essa merda. Ela foi lá, deixou a moto dele do lado, pegou, desceu do carro e aí ele entrou dentro do carro e não tirou a neném. A neném ficou no banco da frente, sabe? E ela geralmente colocava o banco da frente, tipo, deitado, entendeu? E ela sentadinha, sem cinto, sem nada, porque era pertinho, eu entendo, sabe? E aí como não tirou ela de dentro do carro, ele pegou e terminou de descer a avenida pra dar o tranco e não, o carro não funcionou. Aí ele foi e atravessou pra ilha, pra, tipo, gritar ela, tipo, assoviar ela e chamar ela pra descer. E ele disse que na hora que ele viu, veio um carro, na hora ele escutou só um pôr, e na hora que ele escutou um pôr, ele falou, meu Deus, a neném, na hora que ele olhou, ela tava no chão. Ela ficou... O primeiro carro que veio depois do baque foi um carro da Rotam, sabe? Aí a... da polícia. E aí na hora a polícia já ligou pra emergência e avisou que era uma criança, e aí a emergência veio correndo e eles demoraram cerca de 5 a 6 minutos pra chegar no lugar. Aí a emergência chegou e eles tentaram reviver a minha filha, eles tentaram, e aí eles não conseguiam fazer com que ela voltasse a respirar. Aí eles fizeram aquele procedimento de furar, assim, pra ela conseguir respirar, e aí ela voltou a respirar. E tinha um monte de gente em volta dela, uma dessas pessoas me ligou, falando, olha, aconteceu com a sua filha, ela foi atropelada, e a minha mãe e o meu irmão não me ligaram porque eles estavam desesperados na hora, e eles nem ligaram pra me ligar, pra me falar, sabe, o que aconteceu. E aí nisso eu já fui correndo, já desci, já do jeito que eu tava, já fui desesperada. E aí, meu Deus do céu, a minha filha, meu Deus do céu, a minha filha, a minha filha. E aí, na hora que eu cheguei, a emergência tava terminando de colocar ela dentro da ambulância, aí eu entrei também, minha mãe, a minha mãe pegou um táxi, foi atrás, chegou no hospital, o médico declarou que ela tava em estado gravíssimo, e que ela tava entre a vida e a morte. E aí fizeram todos os exames, todos os procedimentos, sabe, ela tava respirando, tava, o meu filho tava respirando. Mas infelizmente, a bacada na cabeça dela fez com que o cérebro parasse. Então, os exames eram exatamente isso, pra ver se o cérebro dela conseguia responder, sabe, o que tinha acontecido, ver se ela tinha quebrado alguma coisa. A batida do carro pegou bem no peitinho dela, e como ela é uma criança de 3 anos, ela voou 8 metros pra frente. E nisso que ela voou 8 metros pra frente, a bacada foi muito, muito forte, mas não prejudicou o coraçãozinho dela, sabe. A gente começou a fazer campanha de oração da igreja pra ela, e a gente começou a orar muito, a orar muito, e eu tava com muito mau pressentimento. Teve um dia que a gente tava na igreja orando, e eu vi ela, ela falava assim, mamãe, tchau mamãe. Ela tava com duas asas, assim, sabe, duas asas, e ela tava subindo com uma roupa de anjo, de anjo, sabe. Ela falava tchau mamãe, naquela hora. Naquela hora parece que eu tive certeza que a minha filha foi embora, sabe. No outro dia a gente podia visitar, e quando eu cheguei, que eu fui ver a minha filha, ela tava respirando, mas o cérebro dela, encéfalo, que fala, nem lembro, tava saindo pelo ouvido, pelo narizinho dela, sabe. Porque o cérebro dela realmente já tava derretendo, entendeu. Os exames eram só pra provar que realmente foram feitos todos os procedimentos pra ela sobreviver, e que infelizmente não teve como, ela entrou em óbito. A minha filha foi embora. E aí nisso, a gente ficou muito abalada, a nossa família ficou muito triste. Eu poderia muito bem ter ficado revoltada, tanto com a minha mãe, tanto com o meu irmão, sabe. Brigar e xingar e tudo, mas eu não tinha nem forças pra isso, sabe. Eu não tinha forças pra, 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 mais, mais briga, pra desentendimento num momento tão delicado na minha vida. Depois que a gente fez o funeral e que ela foi embora, que a gente enterrou ela, sabe. Minha família virou outra família. Ela era uma criança de três anos, que amava ir pra igreja, que amava cantar, que antes de dormir sempre lembrava que a gente tinha que orar e agradecer ao papai do céu. E ela era uma criança muito, muito calma e muito tranquila. A gente é completamente unido, a gente é completamente outra pessoa, o meu irmão é outro homem, minha mãe é outra mulher, eu sou outra mulher. Por mais que dói muito lembrar dela e falar dela, eu sei que ela veio à Terra com a missão de ensinar pra gente o que era amor e talvez ela foi embora, porque era esse o propósito dela na Terra, sabe. Eu prefiro pensar assim, porque dói menos. A gente tem sim sempre que ter compaixão com o próximo, principalmente com as pessoas da nossa família. Ame o seu irmão, ame a sua mãe, ame o seu pai, sua avó, abraça, beija, fala que ama. Não deixa eles ir embora sem saber disso não, tá. Oi, gente. Bom, essa história de hoje aconteceu com a minha filiada, eu fiz parte de toda essa história. Poderia contar até mais detalhadamente detalhes de tudo que aconteceu, porque foi muito triste mesmo. E eu decidi contar, porque ela foi uma criança que me ensinou também o que era amor, e ensinou muito pra família dela também o que era amor e o que era união. E é isso. Se você também tem uma história assim, uma história parecida, próxima, manda pra mim, fala comigo, pelo direct do meu Instagram, pelas minhas redes sociais, eu vou deixar o link aqui na descrição, se inscreve no meu canal, e é isso. Até o próximo vídeo. Ela era a minha melhor amiga, a minha irmã de outra mãe. Ela sabia mais de mim do que minha própria mãe. Eu compartilhava tudo com ela e ela tudo comigo. Eu amava, eu amo ela. Um dia a gente saiu pra beber. E a gente bebeu muito na casa de uns amigos. Na hora de ir embora, a gente ia voltar de bis, porque ela tinha uma moto. E eu pedi pra ela pra deixar eu ir dirigindo. Ela falou que não, que ela tava bem. Era bem próximo. Era coisa de quadras. E ela foi dirigindo. Ela foi fazendo graça. E eu falava pra ela, para amiga, para amiga, é perigoso. E ela ri, falava, você não confia em mim? E eu falo, confia, mas é melhor a gente ir com cautela. E aí a gente chegou lá em casa, e eu falei, me dá aqui a chave, você vai dormir aqui. Ela falou, não, eu quero ir embora pra casa, porque eu quero tomar banho, eu quero minha cama. Eu falei pra ela, amiga, você não tá bem, sua casa é longe, fica aqui. E ela falou assim, não, eu vou embora. E nisso, a gente ficou um tempão. Eu tomava a chave dela, e ela ia, gritava, fazia escanto, falava, me dá a minha chave. Você tem que parar com isso. Você tem que entender que eu sou maior de idade. Eu que mando em mim. Que saco, vou apelar com você. Me dá a chave, eu quero ir embora. E eu falei pra ela, amiga, pelo amor de Deus, fica aqui. Você tá chapada, mano. Você tá doida, olha o seu estado. Vai tomar um banho, pega uma roupa minha, e dorme aqui. Quantas mil vezes já dormiu na minha casa. Não, que eu quero ir embora. Eu quero ir embora pra minha casa. E eu, amiga, pelo amor de Deus, eu não vou deixar você ir embora. A gente ficou horas mesmo nisso, sabe? Até que uma hora eu cansei. Ela falou, me dá a minha chave. E eu falei, você quer ir embora, então? Ela falou, quero. Eu falei, você tem certeza? Tenho. Amiga, você tem certeza que você quer ir embora? É perigoso, amiga. Você tá de moto. E ela falou, eu tô bem. E ela tava chapada. Eu entreguei a chave pra ela. Aí ela foi embora. E eu recebi a ligação da mãe dela. Coisa de horas depois. A gente só ficou sabendo que ela bateu num poste. E ela morreu na hora. A moto dela ficou despedaçada. E eu me sinto tão culpada por isso. Eu me sinto muito culpada. Porque se eu não tivesse dado a chave pra ela não te ir embora, eu tinha que ter persistido. Eu tinha que ter brigado. Eu tinha que ter deixado ela grilada. Com ódio. Com raiva da minha cara. Mas não ter deixado ela sair da minha casa. Eu sinto um peso. Uma... Uma coisa horrível. Pelo amor de Deus, gente. Não dirija bêbados. E se você tá sóbrio, não deixe seu amigo, pai, namorado. Até se for seu inimigo. Não deixa fazer uma coisa dessa. Não deixa sair bêbado. Pra ir embora pra casa dirigindo. Porque eu perdi uma parte de mim. Eu perdi um pedaço. E eu me sinto tão culpada por isso. Eu me sinto tão mal por isso. Eu perdi. A minha melhor amiga. Oi. Por fim, hoje eu tive coragem de vir aqui. E falar um pouco de tudo que tá dentro de mim. Eu sempre passei por um sufoco tão grande sozinha. E eu tô cansada disso. Pra começar, eu... Eu fui fruto de um... De um estupro, sabe? Minha mãe, ela... Ela nunca gostou de mim. Ela nunca me teve como filha. Ela nunca cuidou de mim. Ela nunca me amou. Ela nunca me quis. E a minha irmã, ela sempre tá do meu lado. E ela sempre brigou com a minha mãe. Pedindo pra minha mãe, pra minha mãe não me maltratar tanto. E minha mãe sempre jogou na minha cara. Que eu fui uma audição. Que eu sou uma coisa ruim. E com 13 anos de idade, ela mandou eu morar na casa de uma tia. Em outro estado. E eu fui. E lá na casa dessa tia, com 13 anos, eu tinha liberdade de fazer o que eu queria, sabe? E eu fui e me envolvi com uma pessoa. Com um homem. Ele era bem mais velho do que eu. Mas ele me deu uma coisa que eu nunca tinha recebido na minha casa. Atenção, amor, carinho. Ele era uma pessoa que me levava pra sair. Que me fazia sorrir. Que me mostrava as minhas qualidades. E quando a gente não consegue ter isso de mãe, de ninguém. Não ter pai. A gente se sente muito bem quando encontra uma pessoa assim, né? Pois bem. A gente teve um filho. Quando eu fiz 15 anos. E com 17 anos de idade. Quando eu tinha 17 anos. Minha filha já estava com 2. Ele morreu. Porque, sim, ele mexia com tráfico. Ele mexia com coisas muito barra pesada. E eu sabia de tudo isso. Mas eu tinha de tudo também. Eu era tratada como uma princesa, uma rainha. E quando eu não tinha ninguém. Eu tinha ele. Então, se ele não tivesse ninguém. Ele também tinha a mim. Pois bem. Quem matou ele foi o irmão dele. Por conta de dinheiro. Por conta de dinheiro. E ele me ligou. E mandou eu voltar pro meu estado. Porque ele ia vir atrás de mim. E ele ia me matar. E eu fui e liguei pra minha mãe, né? Que nunca gostou de mim. E eu entreguei. A minha neném. E eu peguei e falei pra ela. Pra ela cuidar. E pra ela ficar com a minha filha pra mim. Que eu tinha que fugir. Que eu tinha que ir embora. E que eu voltaria pra buscar a minha filha. Logo, logo. E eu fui. Só que eles me pegaram. E eles me levaram no lugar onde tinha um monte de gente. E eles mexeram comigo. E abusaram de mim. E me bateram. E eles... Não sei por que não me mataram. Mas eles não me mataram. Eles me deixaram viva. E eu fiquei toda acabada. Só que quando eu fui melhorando. Eles foram, tipo, cuidando de mim. E eu fiquei dentro de uma fazenda. Onde tinha um monte deles, sabe? Um monte. E ali eu virei a empregada de todo mundo. Eu cozinhava. Eu fazia... Eu tinha que dormir com os caras. Eu vivia uma vida muito sofrida naquela fazenda, sabe? E eu tinha que fazer de tudo. Eu não aguentava mais a minha vida. E uma vez eles pegaram um homem. E eles trancaram esse homem. E nesse dia eles estavam muito felizes. Porque eles tinham conseguido alguma coisa que eu não sei. E eles beberam muito, muito, muito mesmo. Tava todo mundo muito chapado. E eu fui... E como eu fui levar comida pro rapaz. Eu falei pra ele que eu ia soltar ele. Que ele tinha que fugir. E eu e ele tivemos uma química. Porque ele sabia também que eu tava ali sofrendo. Que eu tava ali chorando. E ele quis me ajudar, sabe? Do mesmo jeito que eu quis ajudar ele. E eu soltei ele. E a gente fugiu. E a gente conseguiu. A gente correu. 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 A gente correu muito, 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 muito. Com medo de vir. A gente tinha uma coisa terrível. Parecendo coisa de filme. Foi a coisa mais bizarra da vida. Assim, sabe? E a gente foi. Correu. Correu. A gente não parou. E aí quando... A gente não tava mais aguentando. A gente se enfiou debaixo de um monte de toco. Gente. Sério. Foi o filme. E a gente conseguiu descansar. E no outro dia a gente continuou indo. A gente conseguiu... É... Ir pra um... Pra um ponto de ônibus. E aí quando a gente chegou lá. Ele viu. Porque eu tava assim... Toda bagunçada. Toda suja. Ele também. E a gente pediu ajuda. E o cara do ônibus ficou sentido também. Ele também quis ajudar a gente. E aí ele levou a gente lá pro ponto. E a gente conseguiu ir pra casa dele. E quando a gente chegou na casa dele. Ele era muito rico. Muito, muito rico mesmo. E a família dele tava louca. E tava todo mundo atrás. E tava todo mundo muito doido por tudo isso. E eu fiquei muito feliz. Só que eu precisava de encontrar minha filha, né? E a família tava dando uma recompensa. Muito dinheiro. E eles quiseram me dar um pouco de dinheiro. Pra poder... Pra eu poder voltar pra minha cidade. Pra eu poder ajudar. Porque fui eu que libertei, né? Eu fui deles. E... Eles me deram dinheiro. Eles me deram 100 mil reais. E parece que é muito, né? Mas, gente. Eles têm muito dinheiro. Eu acho que isso pra eles não foi nada. Porque eles estavam oferecendo. Era 300 mil. Pra quem encontrasse. Mas, enfim. Eu acho que eu não aceitei. Porque ele também imaginou, sabe? Eu também... Eu aceitei o dinheiro porque eu queria sair daquela vida que eu tava, né? Mas eu não queria nem aceitar. Porque eu também fugi com ele. Entendeu? Enfim. Eu fui e liguei pra minha mãe. E falei pra minha mãe. Mãe, eu tô te mandando 100 mil reais. Na verdade, eu mandei 70. Falei, eu vou te mandar 70 mil reais. Você sai daí. Você viaja. Pega a minha filha. Porque eles vão atrás de você. Porque eu consegui fugir. Eu ainda libertei. Uma pessoa. Então, foge. Vai embora. Pega esse dinheiro. E viaja com a criança. E eu fui. Desliguei o telefone. Eu fui. Fui fazer as minhas coisas. Quando passou uma semana. Eu liguei no celular da minha mãe. E foi a minha irmã que atendeu. E naquele momento, ela começou a falar que onde eu tava. Que ela tava desesperada. Tava todo mundo atrás de mim. Que que eu tava fazendo da vida. E que tinha... Tinha me ido lá na casa da minha mãe. O irmão. O irmão dele também, sabe? Do pai da minha filha. Tio dela. E... E começaram a falar que abusaram sexualmente da minha mãe de novo. E que bateram nela. E que ela tava com problema na coluna. E... E tinham... Que tinham levado a minha filha. Levaram ela, sabe? Foram embora com ela. E depois eu fiz. A minha mãe que o corpo dela foi encontrado. Enfim... E a minha mãe não foi. E ela não atendeu ao meu pedido. Ela não viajou. Ela não saiu dali. Ela continuou ali, sabe? E hoje o que resta é dor, sofrimentos, traumas e um vazio inexplicável de não saber se a culpa realmente foi minha. Se... Se é culpa da minha mãe ter me dado para os outros, eu não sei de verdade como eu olho para mim e como julgar a minha história. Eu só sei que eu quero... Eu quero... Eu quero... Sei lá... Eu queria muito poder mudar o meu rosto para poder... Nunca ser encontrada por esses homens. Porque eu vivo uma fuga eterna. E eu nunca vou ter paz. E por mais que às vezes a gente se encontre sem saída, que a gente veja, não, é a única pessoa que me deu amor. Se a pessoa mexe com isso, sabe? Sempre vai dar. Ou cadeia. Ou caixão. Gente, eu sei que essa história parece que é mentira, que era inventada. Mas não é. Não é mentira, não é inventada. Ela é casa real mesmo. E acontece. Parece filme, mas tem muitas pessoas que passam por isso. Eu mesmo conheço pessoas que passaram por muita coisa na vida e também perderam filhos. E é isso. A única coisa que eu consigo mesmo dizer é que, infelizmente, quando é fruto de um abuso, é fruto de um estupro, né? É muito complicado você conseguir transmitir amor para essa criança. Então, não é que eu seja a favor do aborto, mas se a pessoa não consegue lidar com esse sentimento, talvez tivesse sido menos doloroso para essa mulher. Mas também, se ela quis ter essa criança, então que desse amor, que desse atenção, que cuidasse, né? Porque ela não rejeitou a criança na barriga, mas ela rejeitou a criança assim que nasceu. Ela deu a criança para os outros, né? Então, é muito triste, porque ela era uma criança. Ela não tinha escolha, sabe? Ela não sabia o que fazer da vida. Ela não teve apoio. Ela não teve amor. Ela não teve apego. Então, como que a gente vai julgar que ela fez errado, que a culpa é dela, que ela se meteu, né? Ela não teve instrução nenhuma na vida. Muito pelo contrário. Ela foi rejeitada a vida inteira. E o único momento que ela encontrou o amor foi de uma pessoa que colocou a cabeça dela numa forca. E também, dizer que muitas das vezes, por mais que a gente encontre esse amor em uma pessoa que mexe com coisas tão perigosas, a gente tem que ter cuidado. Porque é igual o final da história fala. Infelizmente, esse caminho é cadeia ou ele é caixão. É muito difícil você conseguir sair de tudo isso. Graças a Deus, essa mulher está viva, sabe? Graças a Deus, ela ainda está conseguindo se virar e fugir de tudo isso. Mas, infelizmente, a vida dela é uma fuga, né? E parece que ela nunca vai conseguir ser feliz. Mas eu desejo, do fundo do coração, que Deus restaure o coração dela e que ela consiga, de verdade, se sobressair em qualquer lugar que ela estiver, sabe? Que ela consiga se transformar. Que ela consiga... Que ela consiga... Que, na verdade, esses bandidos não consigam encontrar ela nunca. Que ela consiga ser feliz. É isso. Manda sua história também. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.